Agora sim. Agora está. Agora está. Boa noite a todos. Antes de mais, peço desculpa, mas houve aqui um contratempo e entretanto tivemos que retomar a live. Antes de mais, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma rúbrica Mais Saúde, a Aromáticas Vivas. O meu nome é Ana Catarina Correia, sou nutricionista e hoje tenho comigo colega de profissão e amiga a Raquel Quental, também ela nutricionista. Hoje vamos falar aqui de um tema que cada vez mais se fala, cada vez mais interesse tem e também muitas vezes suscita aqui algumas dúvidas, algumas questões e então aqui com a Raquel vamos falar um bocadinho. Ela vai também desmistificar, dar aqui alguns conselhos porque a Raquel tem especialidade, portanto é pós-graduada em nutrição oncológica. e dizer-vos também desde já, antes de passar a palavra, que qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, qualquer comentário, podem ir escrevendo e nós depois também vamos dando resposta aos mesmos. Portanto, Raquel, sei bem-vinda à Rúbrica Mais Saúde. Pedir-te para te apresentares, para falar aqui um bocadinho do teu percurso, o porquê é esta área também e depois vamos então aqui esmissar alguns temas. Muito obrigada, Dona Stumás, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer aqui conversar contigo e é verdade, eu fiz a licenciatura em Ciências da Nutrição e depois, durante o curso e com o contacto a nível do hospital, realmente achei que era uma área muito interessante em que a nutrição tinha um interesse extremamente importante e por isso sim, resolvi fazer pós-graduação em nutrição oncológica e tenho vindo a dar seguimento ao longo da minha profissão e da nossa profissão, não é? E da atividade profissional que tenho vindo a exercer a nível hospitalar e pronto, e é uma grande mais-valia e vê-se muito o impacto da nutrição nos doentes, isso é muito importante, realmente pode haver grandes resultados e grandes melhorias com a nossa intervenção. Claro que sim. E depois, infelizmente, é uma doença cada vez mais prevalente e que se aparece cada vez mais nova e que por isso prevenir começa a ser essencial e depois, caso a pessoa tenha esse diagnóstico, dá continuidade e no pós-tratamento e na recuperação, claro, é sempre essencial. É o pilar. É isso mesmo. E só assim uma frase, acho que foste bastante completa, ou seja, a intervenção nutricional é muito importante na prevenção, mas também no acompanhamento, caso realmente existe um diagnóstico e depois em toda a fase de tratamento, recuperação e isso é ótimo, claro que sim. Olha, como estava aqui, por te perguntar e porque realmente lidas com casos oncológicos de uma forma diária e muito regular, qual é que tu dirias assim, ou seja, salientarias a questão da importância da alimentação, não é? Portanto, é aqui a nossa intervenção, meritariamente tu, nesta área, mas quais assim os pontos que tu dirias que o porquê de ser tão importante a alimentação numa prevenção e depois também quando o diagnóstico, portanto, no doente oncológico? Portanto, numa prevenção da doença oncológica é fundamental, enquadrada no estilo de vida todo ativo e saudável. Isso porque nós sabemos que tendo uma alimentação ao tempo menos saudável, tem estados no organismo que são desinteressantes e que potenciam, estados inflamatórios desinteressantes e que potenciam o aparecimento de certas doenças, uma delas o cancro, não é bom, mas uma delas o cancro. Após, e se a pessoa tem um diagnóstico, claro que aí é fundamental porque começa a haver implicações com os tratamentos, que são derivados do diagnóstico e que a nutrição é muito, muito importante para tentar colmatar esses sintomas todos causados pela doença e pelo próprio tratamento. Desde já, começa logo no início, claro, nós fazemos a prevenção de tudo e depois muitas vezes o que leva a pessoa ao médico são grandes perdas de peso, pronto. E atrás disso é que vem o diagnóstico. E pronto, desde daí a nutrição começa a ser muito importante porque senão o tratamento não se faz de forma adequada, as desagens de tratamento não se podem fazer de forma adequada. consequências do tratamento. Acaba por comprometer, acaba por comprometer todo o desenvolvimento. Nós não temos uma boa alimentação, uma boa, o mais possível recuperação do peso, depois compromete o tratamento e a recuperação do doente e é muito prejudicial. Sabemos é que é muito difícil nesses doentes conseguir a alimentação da forma que recupera o peso na totalidade ou recupera uma grande parte do peso, mas pronto, é uma luta que nós temos que fazer e seguir muito perto dos doentes para nos seguir, chegar lá. Sim, até porque muitas vezes o que nós encontramos nos doentes oncológicos, e tu aí dominas, não é? A questão da malnutrição oncológica. Portanto, o que é que é isto da malnutrição oncológica, para quem nos está a ouvir, que não está familiarizado ou que até já possa de alguma forma ter passado ou acompanhado alguém nesta situação, mas porque é de tanta prevalência de malnutrição associada à doença oncológica, mas o que é que é isto da malnutrição e como é que nós poderemos intervir? Não era o que estava a falar, mas é muitas vezes o que já leva à pessoa médica e por isso temos que intervir desde cedo, porque grandes perdas de peso, grandes perdas de massa muscular, por vezes acompanhado de perda de massa gorda, uma composição corporal toda que se altera e alterando-se essa composição a pessoa sente-se logo muito mais debilitada, o que preocupa logo muito. Depois, e tendem-se de diagnóstico, os tratamentos impulsionam com que isso aconteça cada vez mais, ou seja, proporcionam que isso continue, essa malnutrição e portanto tendem a provocar uma diminuição de peso, tendem a provocar uma diminuição da massa muscular, acarretando todos esses sintomas de náuseas que podem vir consumentes ao tratamento prejudicam ainda mais essa perda e quanto maior essa perda, o prognóstico e a recuperação torna-se mais depressivo e por isso o impacto da nutrição é no antes e depois a possibilidade, muito importante. É verdade, olha, e aqui nós enquanto nutricionistas, não é? Quais é que tu dirias que, ou quais é que destacarias como técnicas utilizadas pelo nutricionista para melhorar, lá está o estado nutricional, que eu arriscaria-me a dizer que quase na totalidade dos doentes que se verifica, quais é que tu dirias que seriam assim, ou que são atualmente e tu lidando com os casos, neste momento quais são assim as técnicas que nós estamos dotados para melhorar esse estado nutricional, que lá está, vai ter aqui uma implicância e um papel muito importante no tratamento, na recuperação, portanto no bem-estar do doente e acima de tudo que nos preocupa. Exato. Em primeiro lugar, contudo, temos que ter a consulta e já vim com esse pronóstico, nós fazemos logo essa avaliação então do estado nutricional do doente. Claro que muitos deles também estão a fazer a nutrição e aí o que nós tentamos fazer é perceber o mais possível os hábitos alimentares ou o que é que aquela pessoa telera a nível de alimentação. Ok, vamos ver o que é que come durante o dia, fica no almoço, a meio da manhã, almoço e ver tudo certinho o que é que a pessoa come e mais do que a pessoa come as quantidades que a pessoa telera. Pronto. Após tudo isso e verificar as rotinas da pessoa, o que a pessoa telera, essas quantidades, aí sim começamos a ser dotados das tais técnicas que falávamos, não é? E aí muitas vezes o que fazemos é então o tal reforço das refeições, o reforço em termos de calorias, o reforço em termos de proteína, muito associado à perda de massa muscular, não é? São talvez as duas coisas que nós temos que reforçar em praticamente 100% dos doentes. Não quero dizer 100% mas praticamente. Pronto. E como é que nós fazemos esse reforço? Nós fazemos esse reforço dividindo em várias refeições várias vezes ao dia, fazendo várias refeições várias vezes ao dia em muito pequena quantidade porque esses doentes normalmente não teleram grandes quantidades, então pequenas quantidades várias refeições. E recorrendo muitas vezes, até costumo dizer na brincadeira, olha, tenha tudo em casa que não seja magro. Só mais gordos a gordos. Tudo que for magro não tenha em casa. Porque nesses doentes é desinteressante. Portanto, optar sempre pelas pressões meio gordo e depois pelas preparações culinárias mais simples, mas que nós possamos também reforçar, mais simples a nível de confecção, mas que possamos reforçar. Ou seja, no pouco, ir muito. Ir muitas calorias numa pouca quantidade de alimentos. Pronto. E acaba por ser um bocadinho fazendo conjugações de certos alimentos, reforçando muitas vezes a base de suplementos nutricionais, as preparações que o dente ingere, as formulações líquidas, as formulações em pó, tentamos o mais possível. Então, o pó vai muito a quantidade de comida. Sim, é porque aqui muitas vezes a maior dificuldade, e há alguns casos que também tenho acompanhado no Ferdoncologia, é que efetivamente nós também temos aqui uma preocupação, que é minimizar os sinais e os sintomas, que estão praticamente sempre bastante evidentes, não é? Desde os vómitos, as diarreias, a própria anorexia do doente, ou seja, e a rejeição alimentar. Portanto, é como tu dizes, é ir no pouco muito, ou seja, conseguirmos ali numa pequena quantidade uma grande concentração, em termos calóricos e em termos de macronutrientes, para conseguirmos manter aquele doente nutrido. Para além de alimentado, nutrido, não é? Porque alimentar é completamente diferente de nutrir. Isso mesmo, porque depois começa a ter um verso de medalha, que é os próprios doentes veem que não conseguem apelorar grandes quantidades de alimentos, começam a ficar muito preocupados, veem-se que aqueles sintomas, e agora o que é que é que faz? A parte psicológica começa aqui a ter um impacto muito grande. E por isso, para tentarmos minimizar tudo isso um pouquinho, é mesmo isso, é fazer em pouquim muito. Nem mais, nem mais. Muitas vezes, a maioria dos sintomas, não quero dizer todos, até porque há doentes que fazem os tratamentos e não têm praticamente sintomas, ou se têm sintomas, são ligeiros, sintomas gastrointestinais, intestinos. Fora isso, os que não, depois temos os outros, não é? Os que têm grandes sintomas e que estão na consulta e que realmente, numa primeira fase é muito complicado chegar a eles, ao longo do tempo e fazendo consultas muito próximas para chegar aos nossos objetivos. Verdade. E depois temos a parte boa, é que nós vemos o impacto importante da nutrição e a recuperação dos alimentos. Um de nós vemos a grande mais-valia da nutrição. Verdade. Olha, já falávamos aqui na questão dos sintomas, não é? Que estão tão presentes, tão evidentes. tens, assim, algum conjunto, digamos assim, algumas estratégias para dissipar, para apaziguar, para combater, digamos assim, toda essa sintomatologia, que muitas vezes é a tal da anorexia, das náuseas, os vómitos. Portanto, muitas vezes tem alterações gastrointestinais mesmo, fadiga, porque realmente... Muito seca, são tudo sintomas que preocupam muito os doentes e que atrapalham muito a recuperação. O que nós fazemos, para além desse fracionamento das refeições e do reforço das refeições, tentamos sempre ver a parte da hidratação do doente, muito importante para tentar combater aquela sensação de boca seca, que eles têm quase ao fim do segundo e terceiro tratamento normalmente. E depois, tentar sempre ir para alimentos com conforto, ou seja, que eles não assumirem a nenhuma fase da doença em específico. Ou seja, no primeiro tratamento eu comi isso, eu tenho muito mal, então, durante o tratamento eu não como mais. Então, tentamos sempre dar esse alimento de forma diferente. Confeccionado de maneiras diferentes, comer com utensílios diferentes, porque muitas vezes até o talher metálico, o garfo e a faca, acentuado juntamente com o paladar metálico que eles muitas vezes já têm, derivado aos tratamentos, é para esquecer e o recuso alimentar é muito maior. Portanto, tentamos até jogar com um talher de plástico, com um copo de plástico, uma garrafa diferente, combinações diferentes, pratos coloridos, tudo isso para ver se cativa um pouquinho mais, se a pessoa tem uma oportunidade de alimento, ao invés de rejeitarmos logo. Portanto, dar ali uma oportunidade é importante. É importante. Mas sabemos que vamos buscar tanta coisa boa aos alimentos e que se nós tirarmos na totalidade, eles por si já têm uma seletividade tão grande que se nós tirarmos na totalidade é muito complicado. E... Verdade. É, e depois a parte do edifício está muito bem, a parte da higiene das mãos, dos alimentos que comem crudo, tudo isso. Pronto, porque os tratamentos causam a diminuição das defesas, não é? É uma coisa que nós dizemos que não faz mal a ninguém, às vezes as defesas estarem em baixo. Pode ser... Pode ser em casos extremos fatal, mas lá está, pode comprometer e muito. E ao invés do doente até estar a ter um bom desenvolvimento, é o suficiente para regredir e para estragar, entre aspas, tudo a evolução que houve até então. Sem dúvida alguma. Temos de criar ali uma bolha. São sempre essas duas partes, a parte de como é que nós vamos alimentar o doente e depois a parte da higiene toda. E depois, uma outra estratégia que muitas vezes usamos, não tanto no... Mais até no início do tratamento, é fazer umas pequenas caminhadas. Isso é muito importante. Mais até no início do tratamento, porque talvez seja a parte onde ainda não se nota ou não se evidencia tanto a sintomatologia. Mas é muito importante para tentar ver a questão da massa muscular, para tentar que abra um pouquinho mais o apetite e que realmente o doente chega a casa e queira comer. E que ao fim e ao cabo também... Desculpa. E que ao fim e ao cabo também aqui a questão da parte emocional, não é? E que a pessoa também se sinta capaz, que se sinta... E que tem uma doença. A pessoa, porque muitas vezes já tem esses hábitos, muitas vezes até... Ou seja, é uma doença que não escolhe, não é? São praticantes, são praticantes, portanto aqui o sedentarismo ou não. E há realmente pessoas que se veem obrigadas a mudar completamente o seu estilo de vida, o seu dia-a-dia. E o manter pequenos hábitos faz toda a diferença, não é? E sentirem-se capazes é fundamental. Lógico, porque senão atrapalha mais nem a nossa parte da nutrição da nossa intervenção. E é uma das coisas que fazemos também em consulta. Analisar essa parte, porque muitas vezes se falam com o doente, nós claro que compreendemos. E fazer o acompanhamento o mais possível multidisciplinar do doente para tentar ir em todas as frentes, digamos assim, e tentar pulmatar todas as falhas que possam ser derivadas ao diagnóstico ou tratamento. É, porque as pessoas são pessoas que são muito pequenas, normalmente, que se veem muito debilitadas. Portanto, se puderem dar aquela... É assim, eu acho que só a questão de haver um prognóstico e depois um diagnóstico, que só a palavra, não é, cancro, acaba por ter um impacto devastador. Portanto, logo aí, a pessoa, obviamente, com muitas vezes a batata fica sem chão, não é? Ou seja, já não se revê muitas vezes nela ou vê porque ouve, por tudo aquilo que nós vamos sabendo e, infelizmente, já existe muita cura, cada vez existe mais investigação, cada vez existe mais intervenção, felizmente. Mas, de facto, só a palavra, cancro, já assusti muito, não é? Portanto... E depois tudo, essa palavra ainda assusta mais, a verdade é essa. E mais um tratamento é mais um susto e mais o que é que pode vir do tratamento é mais um susto e mais eu tenho que comer isso, mas eu não consigo comer como é que vai ser. Portanto, um conjunto de estratégias, cada batalha pequenina é uma grande conquista, porque esses estudantes são mesmo, são um público particular, são um público muito particular. Claro que sim. E depois também temos aqui a questão da força mental, não é? E daquela questão que tu falavas de equipa multidisciplinar e que eu acredito e defendo cada vez mais, e tu sabes, não é, também no projeto que temos, que uma equipa multidisciplinar faz a diferença, seja nutricionistas, médicos, psicólogos, terapeutas, faz toda a diferença, porque realmente tudo fica comprometido. Se temos menos apetite, se temos mais fadiga, se em termos alimentares também está comprometido e temos muitas recusas. Portanto, aqui tem que haver uma reintegração em todas as áreas e isso é fundamental. E para além de que, muitas vezes, a questão também está aqui da força mental e da perspectiva que a pessoa tem e daquilo que está a sentir e... A gente acredita muito no nosso trabalho. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito muito, nós somos as bengalas, não é? Dessas pessoas e elas apoiam-se muito. E eu tive uma pequena intervenção, digamos assim, ou seja, no Hospital de Santarém, quando fiz o estágio à ordem, também fiz alguns acompanhamentos no Hospital Oncológico do Hospital de Santarém. E notava muito isso, ou seja, as pessoas já nos viam com umas bengalas que o facto de ouvirem que a alimentação seria tão importante, diga-me que eu faço tudo. Eu nunca provei, mas eu estou afim de tudo. Se essa é a minha solução, vamos e faço, experimento. Portanto, a perspectiva e a disposição da pessoa é completamente diferente, não é? Porque lá está, não é uma perda de peso, não é um objetivo em termos de treino, é um objetivo da saúde que ou se agarra ou pode comprometer toda a salvação, não é? Todo o tratamento. Isso, porque muitas vezes quando eles veem isso e quando têm os sintomas mais fortes é os tratamentos a serem adiados. Os tratamentos a serem adiados por perda de peso, por baixa das defesas. E depois quando eles chegam a nós e veem que realmente é possível e que devagarinho começam a telurar, claro, eles são receptivos e logo que os sintomas os permitem e que nós vamos conseguindo controlar, e também aqui na ajuda dos médicos e da medicação, não é? Mas logo que têm mais sintomas controlados e conseguem tolerar a medicação, estão muito receptivos e conseguem tolerar a alimentação, estão muito receptivos a tudo. E querem fazer o mais possível e depois normalmente, apesar de passarem muito tempo sozinhos e de terem as suas rotinas muito alteradas, normalmente têm sempre uma grande rede de apoio a nível de famílias e que estão sempre, está tudo a lutar para o mesmo e para o objetivo daquela pessoa. E isso acaba, e toda a gente se calhar em casa já faz a mesma alimentação. Eu tenho apanhado muitas famílias assim, até eu como cozido, mas eu também vou comer cozido. É como se a doença fosse de todos, não é? Trata-me da doença como se fosse de todos. Eu acho que é uma grande particularidade, por exemplo, não vemos numa diabetes. Ou, por exemplo, numa doença, por exemplo, renal, mamãe, que também existe muita pregação, existe muitas diretrizes, mas lá está. A envergadura desta palavra, e compreendo perfeitamente, atenção, mas acaba por ser um bocadinho de todos. E as pessoas estarem muito sensibilizadas e muito atentas porque o foco é, vamos tentar curar, vamos tentar minimizar a dor, minimizar o mal-estar daquela pessoa que padece daquele paladrão, não é? Que é o cancro e que assusta, louco. Até mesmo nós, profissionais de saúde, quando pedimos um acompanhamento e de repente dizemos... Mas ok, vai ter que ser de outra maneira. Exatamente. E depois nós também vamos aprender muito com eles, não só... Claro. Não aprendemos muito assim. E eles ensinam muito uns aos outros. Depois também, a nível de alimentos que se confessam, eles depois acabam por aprender muito uns com os outros. E isso é muito bonito de saber. Depois temos a parte boa, temos os sobreviventes, não é? E isso é uma vitória, é um espetáculo mesmo. E aí a alimentação continua a ser muito importante e os doentes continuam muito, muito receptivos da minha experiência, mantêm-se depois, já recuperados e só em situações de vigilância, muito receptivos e mantêm muito aquela alimentação e aqueles hábitos de vida, ativos, alimentação como das caminhadas ou da atividade física. É um gosto muito grande ver depois essa manutenção dos hábitos, é muito... Isso é ótimo. Uma mudança para a vida e é isso que se quer. É, exatamente. Eu ia perguntar se tu notas que realmente o impacto na alimentação ou que notas numa parte mais de prevenção que as pessoas já têm essa postura, portanto, essa preocupação... E digo isto porque a mim aconteceu-me, que, por exemplo, esta semana saiu uma notícia que foi o consumo de carnes vermelhas. Cada vez mais tem vindo a ser associadas, por exemplo, ao cancro colo renal. Sim. E depois há esta... Pelo menos eu já tenho começado a sentir alguma dessa preocupação nas consultas do género. Ah, eu quero minimizar o consumo de carne, por esta e esta razão. O que é que a doutora acha de aquela notícia? Acha mesmo que, relativamente ao cancro, poderá ter aqui alguma prevenção, alguma particularidade nesse sentido? Este é o meu feedback. Tu que estás mais dentro da área hospitalar, na área oncológica. Notas também? Também. E mais preocupação, apesar de serem de sair a notícias também, que nós vemos que grandes taxas da obesidade e de se continuar a aumentar, mas tenho metade de pessoas que me chegam a mim cada vez mais preocupadas com o excesso de peso e com vontade em retardar, diminuir o peso e alterar hábitos de vida. Tenho metade. E mais preocupação também com certos alimentos específicos que depois a gente... Claro, super importante, mas concilia tudo o que a pessoa faz e tenta chegar ao máximo possível à melhoria, para aquela pessoa. Mas sim, 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 sim. Tenho metade de mentição. Não interdicar, mas elucidar, dar opinião e consumir tudo de uma forma equilibrada, sem dúvida. Mas também tenho essa curiosidade porque note, felizmente, que as pessoas estão a ficar mais preocupadas. Não só com a questão do peso, não só com a questão do corpo, não é? Do verão e estamos na altura. E uma grande questão nessa área, desculpe interromper-te, é a questão do açúcar. A maioria dos dentes chega com açúcar à consulta. Isso é verdade. Como é que vai ser? Porque dá mais cáncer? Muitas vezes é mesmo assim a pergunta. Sim, sim. E tu realmente, quando analisas aquele dia daquela pessoa, realmente vês grandes consumos de açúcar. E consumos que depois nós, ao longo do acompanhamento das pessoas, realmente começamos a adaptar o paladar a diminuir aquela quantidade de açúcar. Porque é mesmo assim, é uma adaptação do paladar. Sem dúvida. E realmente, quando as pessoas conseguem, ficam super felizes e veem logo resultados a nível do peso. Porque às vezes são pequenas coisas que consomem e que começam a retirar gradualmente, que conseguem e depois notam os resultados e ficam mais motivadas. E surge outra dúvida e já estão mais motivadas outra vez. É verdade. É muito giro de ver isso. E são essas diferenças que fazem a diferença na vida. Que é a questão, por exemplo, do café com açúcar, não é? E eles dizem, ai, já não bebo há anos. Nunca mais. E agora, se me engano, na máquina e com o café com açúcar, não consigo beber. Perfeito. Papilas custativas estão lá. É mesmo isso. É uma apreciadora de café. Nem há anos. Nem há mais. Olha, entretanto, só aqui também para não perder, a Tereza perguntou, comentou, que a ideia que eu tenho é que na maioria dos dentes oncológicos não são encaminhados para a consulta de nutrição. É assim? Sim. Atualmente, cada vez mais são. E cada vez mais são os oncologistas a mandar logo na primeira consulta do diagnóstico. Essa é a minha experiência aqui do Hospital de Leiria. Nos Açores também tenho essa experiência. Também logo numa primeira consulta e principalmente se a pessoa chega a essa primeira consulta com grande perda de peso. Porque pode chegar com uma dor ou com sintoma e não com a perda de peso. Mas normalmente quando chega com a perda de peso, aí são sempre. E a experiência que eu tenho é que os oncologistas estão cada vez mais utilizados para isso. Sim. Ótimo. E é muito bom. Sim, sem dúvida. E cada vez mais que assim o seja. Exatamente. Eu já aprendi das duas situações em que seja pelo que é, não é? E pela conjuntura que também atravessamos, mas que realmente ou a pessoa não consegue um apoio no privado ou fica muito tempo no público. E lá está. É tanta a preocupação, é tanto o querer fazer, é tanto o querer mudar, é tanto o querer, que é normal. Todos faremos o mesmo. Que procuram muito da maneira que podem, obviamente. E tu sabes, inclusive, eu tenho um encaminhamento que fiz para ti. Que aconteceu isto. Ou seja, a pessoa está a sentir-se um bocadinho perdida. Ou seja, eu já encontrei pessoas realmente perdidas. Perdidas no sentido de não sabem o que vão de fazer, estão às pés de respostas, estão a aguardar, a aguardar. E é normal. E isto mexe muito também com a questão da ansiedade, não é? E que as pessoas querem respostas e que por vezes, pelas situações que nos são alheias, que efetivamente sentem essa ansiedade. No entanto, também, felizmente, também já começam e cada vez mais a haver os reencaminhamentos entre equipas. Isso é perfeito. E algo que eu acho aqui muito importante. E embora tenha alguns acompanhamentos e já o tenha feito, e lá está, também tive alguma experiência, mas não sou especialista na área. E isto eu acho fundamental, que todos nós nos devemos, digamos, debruçar realmente quando temos essa especialidade sobre essas pessoas. E por isso é que eu acabei de dizer, e repito, e sabes que é a minha prática, que é, se foge de alguma forma das minhas competências ou da minha... Portanto, não é o meu dia-a-dia. Não trabalho em ecologia a maior parte do meu tempo. Portanto, mais casos, atualmente, esporádicos. Acho fundamental que haja sempre este encaminhamento e que procure sempre pessoas especialistas e que dominam. E neste caso, estamos a falar deste tema, porque tu és um exemplo disso. E acho que é realmente importante. E mesmo que seja dúvidas, e muitas vezes a questão do acompanhamento. Por vezes nem é o doente, são os familiares que não sabem o que onde cozinhar, que não sabem o que onde fazer, que têm realmente essas questões. E eu acho fundamental que haja equipas multidisciplinares, mas também que haja pessoas especialistas na área e que sejam dirigidas para elas. E é mesmo, é mesmo como eu penso, e acho que só assim faz sentido. É muito importante, sim, porque nós, claro, que aprendemos academicamente, não é com especialização, mas depois da prática, enfim, é tanto, tanto, tanto. E às vezes é na prática que nós vemos o que é que resulta melhor. E quando a pessoa tem aquele sintoma, o que é que faz? E os principais mitos que tem a consulta para a gente poder logo esclarecer os doentes. Porque muitas das vezes até são, como disseste, os próprios doentes a pedir a consulta, que não sabem o que é que há onde fazer. Sim, não é para essa questão toda assintomática, mas são os próprios doentes. E muitas vezes já chega lá e até o outro dia ria-me com um doente, leva uma olhinha com as dúvidas todas e ia fazendo check-up e daqui a... É engraçado, mas isso é muito giro de ver e para ver o empenho das pessoas, porque começa a ser... e das famílias. Porque isso vai ter um, de facto, enorme, decisivo, a questão da postura, a preocupação, o facto da pessoa querer saber mais e até começar a comprar livros e a querer saber mais e mais e mais, é meio caminho andado, não é? Para estar ciente, consciente do que tem, do que pode fazer e realmente como é que pode melhorar. E isso é ponto baixo, tipo, confio ao cabo, é o que nós queremos, não é? Exatamente, exatamente. Isso é muito, muito bom de saber. Mas tenho a ideia que cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas. A equipa toda, sim, tem essa ideia. Isso é muito bom. Sim, isso é muito bom. Tu que estás mais, portanto, aqui no seio, não é, da doença oncológica, eu fico muito feliz por perceber isso, sem dúvida alguma. Acho que é importantíssimo. E reforço, aqui também as palavras da Deuzinha, que admiro muito as pessoas que trabalham com estes doentes, são por zanjos, portanto, Raquel... Obrigada. Este é ótimo. Pergunta, sim, a pessoa que ia perguntar se és açoriana. Sou de São Miguel. Não, é isso sim. Acho que fica sempre um pouquinho. Sim. Muito bem. Também se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu reforço. Podem colocar aqui comentários, dúvidas, questões. Estejam completamente à vontade. Portanto, já falamos aqui realmente da importância da alimentação, numa prevenção, numa fase de tratamento caso, se avance por aí, não é, e numa recuperação, que realmente e cada vez mais a alimentação tem um impacto fucral, seja em que patologia fucral, mas na oncológica cada vez mais tem vindo a ser estudado e comprovado essa mesma sua eficácia, não é? É porque há um público tão particular e onde a alimentação se vê tanto, o benefício tanto da nossa intervenção, que acabam por ser doentes que depois, já em longe e em situações de vigilância, acabam por sensibilizar tanto as pessoas que os rodeiam, porque realmente viram tanto a importância da nutrição que depois acaba por se criar um ambiente muito cheiro e muito benéfico ao que nós queremos, de estilos de vida ativos e saudáveis. É verdade. A pena é, infelizmente, as pessoas terem que passar por doenças, não é? Ou seja, chegarem a estes casos para dar o devido valor a algo que nós fazemos desde que nascemos e que fazemos muita... É verdade, é algo que se acompanha desde sempre. Por isso é que eu sou muito defensora que acho que desde o início devemos ter realmente uma boa relação com a comida, não só com a quantidade, com a escolha, mas ter mesmo uma boa relação com a comida. E porque realmente é uma importância que nós só atribuímos muitas vezes quando passamos por estas situações, não é? Assim como, por exemplo, a questão da suplementação. Eu tenho casos que até eram muito relevantes, por exemplo, em relação à suplementação. Isto aqui daria outro tema. Mas a questão da suplementação, principalmente aqui na doença oncológica, ou mesmo outras situações até mais preventivas, e que as pessoas já estão ali com valores, por exemplo, bioquímicos, bastante difusos ou realmente bastante já desenquadrados. E que são muito relevantes, que realmente depois vêm o efeito e dizem, ok, eu não sabia que realmente a alimentação e mesmo a parte da suplementação, quando necessário, que teria este impacto e que me iria melhorar todos os indicadores e que eu iria adiar ou até mesmo evitar o avanço daquela patologia. E eu acho que isto é estrondoso. É pena é ter que se chegar a esses casos. Mas eu acho que é... E para fazer isso tudo, diz um bocadinho... É verdade, é espetacular, é mesmo. E é espetacular nessa situação e depois de ver tudo o que se consegue, tudo o que se consegue, à custa de pequenos gestos na alimentação, é espetacular. E é pena muitas vezes as pessoas não estarem sensibilizadas deste sede, por exemplo, para o excesso de peso ou para alguma doença que tenham de base e que muitas vezes nós andamos a tentar sensibilizar o máximo a pessoa, mas realmente só quando a pessoa está desprezposta para isso é que nós vemos a eficácia da nossa intervenção. e tudo o benefício do que estava já a dizer, da parte da suplementação e da nossa intervenção toda. Muitas vezes a principal dificuldade é chegar à pessoa ainda numa fase de prevenção. É que a questão da doença, lá está o doente, a doença é só obrigado a cumprir, não é? Quando a pessoa é mais da prevenção, andas-se um bocadinho mais relaxado. E a nossa pessoa tem que estar em pânico, atenção. Mas a pessoa por vezes relaxa demais, não é? Só acontece ao vizinho, só acontece ao outro, isto aqui nunca me chega, é só hoje, mas só puxa aí amanhã e depois, e depois, e depois. Mas o valor das análises não dói, portanto a pessoa não... Exatamente, exato, exato. É verdade, é uma grande verdade. É, não é? Por isso, cada vez mais os cuidados de saúde primários não são muito importantes e depois, ao longo do acompanhamento todo, é muito importante. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Obrigada pela nutrição. Eu e tu, não é? Verdade, verdade. E é isto que nós gostamos, é ver resultados, é isto que nos move, não é? Portanto, fazer a diferença e ver as impressas na vida das pessoas, seja qual for o objetivo, seja uma perda de peso, um aumento de peso, seja um evento esportivo, uma competição, seja um oncológico, seja renal, claro que, e por isso é que há muitos nutricionistas e cada vez mais direcionados para determinadas áreas, como disse anteriormente, mas é mesmo por isso, porque realmente fazemos a diferença em todas elas, mas em algumas conseguimos uma orientação mais de perto e mais atualizada, que eu acho que também é muito importante. Isso mesmo, até porque na nossa área da parte da oncologia, a nutrição e a oncologia cada vez mais são feitas e cada vez mais têm-se dedicado a ser... têm-se evoluído. Pronto, e por isso a nossa intervenção também fica muito benéfica, porque conseguimos ir atualizando e dando estratégias cada vez melhores ou de menos, e isso é muito bom, sim. É verdade. Nem mais, nem mais. Bem, eu não sei se mais alguma dúvida, alguma questão, temos aqui alguns comentários, portanto, aquela nossa ouvinte, digamos assim, é da tua ilha. Portanto, muito sucesso, obrigada. Pronto, eu não sei se há uma dúvida, alguma questão que queiram aqui aproveitar nos últimos minutinhos. Acho que de alguma forma, também fomos checando aqui os conceitos gerais e básicos e também dando aqui algumas luzes e algumas dicas, algumas estratégias de quem acompanha, de quem pedece desta doença e quem, essencialmente, quer, portanto, prevenir. Mais uma vez, também agradecer e faço as palavras de Deusinha as minhas também, que é com uma gratidão enorme e com muito carinho que abraça esta pública da saúde mais. E obrigada também pelas palavras, portanto, armado que os dias, obrigada por estes diretos com temas prioritários, sem dúvida, e é aquilo que eu gosto e também estou sempre a aprender, não é? Com os colegas, com os convidados e que tenho trazido e que certamente continuaremos. Portanto, obrigada também a Armáticas pela oportunidade e obrigada também pelas palavras. Raquel, quanto a ti, mais uma vez, obrigada por teres aceito aqui a estreia. Obrigada. Muito bem, obrigada e eu por teres aceito e por me dar esta oportunidade, não é? A primeira live. É verdade. A primeira de muitas, ok? Hoje sim, tenho muito gostei. Tenho a certeza, não é, acho-te? Tenho a certeza. É a primeira de muitas, agradeço-te e também por esta partilha de alguém que está no campo, no terreno, no dia-a-dia, a fazer a diferença e a fazer a diferença no bem-estar, na saúde, na vida destes e tantos outros doentes e familiares e lá está, acompanhantes. E olha, não sei se queres dizer alguma coisa, se queres acrescentar algo. Quero agradecer pelo convite e realmente esses temas são sempre muito importantes e de ser falados e aqui conversados e trocar experiências e ideias. Acho que ajuda muito as pessoas e sim, temos que continuar, exatamente. Muito obrigada. Fique agramado, portanto, vou cobrar. Olha, Raquel, obrigada uma vez mais. Obrigada a todos por nos terem acompanhado e nos estarem aqui a ouvir. De alguma forma, acredito e espero que também tenhamos contribuído e desmistificar e falar abertamente de um tema que muitas vezes só o facto de ajudar, de assustar, lá está, essas pessoas realmente precisam de palavras e também de desmistificar e desenbrulhar aqui um bocadinho o tema. E de ver que há casos que faltam. É isso, falam com tranquilidade fora dos hospitais. É isso. E olha, obrigada. Muito obrigada. Até uma próxima. Uma boa noite. Obrigada a todos. Também vai ficar gravado, portanto, depois se alguém quiser, também poderá ouvir toda a live. E assim me despeço. Um beijinho. Muito obrigada. Uma boa noite e tudo correr bem. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada a todos.